Que queres tu de mim? De Jair Morim e Eduardo Gouveia Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca é um lado alto Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui E estando junto a ti Eu sinto que estou sem Em mim Que pensas do que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo te deseje Pai Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei Se for me Pôde ti deseje Se for me Pai 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 Amém.